Rosinha Rosinha reponta um sonho Na lonjura em cima esmada De mais um domingo igual Rosinha encombrida aos olhos Que se confundem tão verdes Ao verde do pastiçal Porque o peito mebuliza Rosinha sim se pergunta Quase sabendo a resposta Num pedacito de espelho Rosinha indaga o destino Será que o João não me gosta? Madruga um sorriso esquivo Só no olhar, no olhar tão verde Que se entrefrecha o mormaz Ai um dia, ai um dia João me leva, sei pra onde Na garupa do Picasso Ai se o pai adivinhasse Ah meu Deus, se a mãe soubesse Do beijo que o João roubou Quando estourou a carreira Todo mundo olhou pra cancha Menos João, João não olhou Rosinha sonha acordada Mordendo a ponta da trança Do lado do coração E o laçarote da trança Fazendo cosca Fazendo cosca nos lábios Parece a boca do João Ai se o pai adivinhasse Ai meu Deus, se a mãe soubesse Do beijo que o João roubou Quando estourou a carreira Todo mundo olhou pra cancha Menos João, João não olhou Do beijo que o João roubou Do beijo que o João roubou Do beijo que o João roubou